A CIDADE NO BRASIL Um novo dia está nascendo. Novas ideias, novas regras, uma nova gerência. Quem é esse? O Marquês de Gramont. Desafio para um duelo. Ganhar ou perder é uma saída. Eu não pertenço à Cúpula. Mas sua família sim. Um homem tem que ficar impecável para o seu casamento. Ou o seu enterro. Eu vou precisar de uma arma. Se você vencer, a Cúpula honrará com a palavra. Terá sua liberdade. Segundo a antiga lei, apenas um pode sobreviver. Quem não chegar até o nascer do sol... Será executado. Suas últimas palavras, Winston. Divirta-se por lá. Quero que encontre a sua paz. Mais uma boa morte. Só vem depois de uma boa vida. Eu e você deixamos para trás uma boa vida há muito tempo, meu amigo. John Wick 4. Baba Yaga. Março de 2023. Somente nos cinemas.